Oh, chuvinha boa! 25 de março, das graças de Deus, de 2022! Chuva! Aqui na Monumental Cidade de Sobral. A gente registra para acompanhar este inverno de 2022. Chuva boa! Aqui em Sobral, no Ceará. Olha aqui essa água acumulada aqui. Chuvinha, vamos ver aqui a hora direitinho aqui. Doze horas, mais sete minutos. Chuvinha, aqui em Sobral. No Ceará. Para ali é o rio Acaraú. Aquelas imagens maravilhosas ali para o rio. Vocês vislumbram aquela vegetação lá dentro do rio, ali do outro lado daquela árvore ali. Aquele pé de algaroba. É o rio Acaraú. Agora a gente está ventando muito e a gente vai acabar se molhando também. Esperando para os senhores, essa chuvinha maravilhosa, molhando, abençoando, aqui a nossa cidade de Sobral. Registro o que a gente faz dessa chuva de hoje. Hoje, 25 de março, das graças de Deus, de 2022. Abraço então aos senhores e muito boa tarde.